Fala galera, aqui em Fozinhos, quero trazer para vocês, e essa vez eu estou dizendo para vocês, zumbi tsunami, eu falo para vocês porque chama zumbi tsunami, porque tem um tsunami, nesse jogo praticamente você tem que pegar os pedestres que estão por aí e comê-los, e aí vão transformar os zumbis, e aí você raspa coisas para ganhar coisas, e tem o máximo de cérebro que você consegue pegar, é um jogo bem da hora, e ele atualizou e tem mais coisas, tipo tem essas bombas que tem que te matar, tem vários lugares, tipo esse aqui, e aí vai ter carro, pula, morreu um, morreu um, morreu um, galera, vocês estão vindo alguma coisa aqui, ó, essa Kátia galera, é muito importante, porque ela te dá uns poderes, tipo, eu estou com esse poder aqui, eu não sei o que esse poder faz, porque eu esqueci, Ah, é, ele é invencível, ó, 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 sou invencível, Morde, vai, vamos pular, ó, se destrócar, ó, se destrói ela está de lixo, eu não consigo destruir um avião, nossa, perdi, moça, moça, perdi todos, pula, Eu não consigo destruir um ônibus, e aí vai ter as contagens, enquanto se vocês pensam para destruir uma coisa, nossa, por isso aqui é todas aquelas morde, e tipo, o avião é 16 de zumbis, e aí você tem que ter 16 zumbis, eita, o chão está caindo, ó, entende bem que tem, E aí 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 E aí